Este é um grande passo para a paz mundial. Essa foi a frase que Vegapunk disse após criar o seu primeiro clone humano. Sabemos que Luffy, além de ter o desejo de se tornar o rei dos piratas, ele também tem um sonho que ainda não foi revelado. Poderá ser que esse sonho de Luffy seja trazer a paz mundial, assim como Vegapunk? Pois dessa forma, a teoria que diz que Luffy pode ser um clone, começa a fazer um pouco de sentido. É família, eu particularmente não sou um grande fã dessa teoria de que Luffy pode ser um clone. Porque eu acho que ainda há muita incoerência nessa história e tem muita peça para ser encaixada para que isso realmente possa fazer um pouco de sentido. Mas antes que eu comece a fazer um breve resumo do capítulo 1072 de One Piece, já deixa aí nos comentários. Você é fã dessa teoria? Você acha que pode fazer algum sentido essa ideia de Luffy ser um clone? Aproveita, já dispara o like e se inscreve no canal, porque isso fortalece bastante. E já vamos para o vídeo. Na capa desse capítulo temos Queen, Sheezer e Judy. E eles estão fazendo algum experimento no laboratório. Na capa também tem escrito assim, Ah, o Diário de Bordo Insensível da Germa 66, volume 28. Armas letais sendo produzidas em massa. E o título do seu capítulo é, O Peso da Memória. O capítulo tem início com Vegapunk dizendo a seguinte frase, Então galera, esse começo já traz um grande gancho para a ideia de que Luffy possa ser um clone. Isso porque Luffy ainda não revelou o seu verdadeiro sonho. E a maioria das pessoas estão começando a teorizar de que possa ser a vontade de criar a paz mundial. E como um dos maiores desejos de Vegapunk também é obter a paz mundial, isso começa a fazer um pouco de sentido. Um pouco. Porque existe algumas incoerências nisso aí, como por exemplo, Como é que Luffy passou a ser conhecido como filho de Dragon e neto de Garp, lógico. Por mais que a aparência deles não sejam muito parecidas, ainda assim, eles têm algumas coisas que a galera fica mencionando, que seria a ideia de dormir enquanto está conversando ou fazendo alguma coisa. Porém, já vimos essa mesma coisa acontecer com Ace e Ace não é irmão de sangue de Luffy. Ou seja, essa característica não pode ser levada em consideração. Mas ainda assim, é algo muito estranho de se pensar. Porque como é que Luffy foi parar com Dragon então? Será que Dragon em algum momento se encontrou com Vegapunk? E Vegapunk entregou Luffy para ele, dizendo que era um clone. E que Luffy poderia trazer a paz mundial. E Dragon então resolveu tomar conta de Luffy e cuidar da criança? Por mais que ele não tenha cuidado? Essa é uma incoerência muito grande. Porque senão, Dragon teria ficado com Luffy, se ele imaginasse que Luffy um dia poderia ser a pessoa que iria trazer a paz mundial. Então, essa teoria de que Luffy pode ser um clone, não me agrada muito, pelo menos por enquanto. No decorrer do capítulo, podemos ver que Bonnie consegue enrolar Vegapunk, e acaba transformando ele em criança. E aí percebemos que, por mais inteligente que Vegapunk seja, ainda assim, ele é muito ingênuo para ter sido enrolado por Bonnie com tanta facilidade. Porém, por mais ingênuo que Vegapunk possa parecer ser, ainda assim, ele é bastante leal. Pois, de forma alguma, ele quer contar para Bonnie o que aconteceu com Kuma. Já que o próprio Kuma tinha feito um pedido para Vegapunk não informar nada para Bonnie do porquê que ele estava agindo daquela forma. Ao mesmo tempo que está rolando a conversa entre Bonnie e Vegapunk, o próprio Kuma está subindo a headline, enquanto vários soldados começam a atirar nele para tentar impedi-lo. Enquanto isso está acontecendo, Bonnie acaba encontrando no laboratório uma porta com a marca de uma pata de urso na frente dela. E então, ela resolve investigar, até porque poderia ter algum sentido com o Kuma. Bonnie, então, abre a porta e lá dentro ela encontra as memórias de Kuma em forma visível e tangível. E ela começa a se aproximar para tocar. Porém, Vegapunk tenta falar para ela que ali era a dor de Kuma. Mas, ainda assim, Bonnie não é tão ingênua quanto ele. E ela logo percebe que aquelas são as memórias de seu pai. Vemos agora um flashback de Vegapunk e Kuma quando eles eram ainda muito mais jovens. E Vegapunk diz o seguinte. Um estudioso do West Blue me disse que quando um humano morre, ele perde 21 gramas de massa. Em outras palavras, esse é o peso da alma de uma pessoa. Isso prova que a alma existe. Muito fascinante. Então, Kuma, sua habilidade torna a dor invisível em dor visível. Você transforma os nervos periféricos em ondas de rádio e os transfere. E pode usar isso nos outros. Então, que tal desenhos mentais? Tipo, imagens ou memórias? Isso também são sinais enviados pelos nervos. Quais serão suas massas? Quão grandes elas são? Então, galera, Kuma, muito sagaz, logo percebe o que Vegapunk quer fazer. Vegapunk quer que Kuma retire algumas de suas memórias e envie para ele. Provavelmente porque Vegapunk quer pesar as memórias de Kuma. Mas tem um ponto muito interessante nisso tudo. Se as memórias de Kuma estão guardadas no laboratório de Vegapunk, de quem são as memórias que estão no verdadeiro Kuma, que nesse momento está tentando subir a redline. E aí, tudo leva a crer de que provavelmente, de alguma forma, Kuma conseguiu retirar as memórias daquele robô gigante que estava lá dentro de Egghead e transferiu para ele. Ou seja, Kuma está subindo a redline, porque nesse momento ele está usando as memórias daquele robô ancestral que estava lá em Egghead desde o século perdido. Eu acredito que nesse momento já temos mais um mistério revelado. Porém, vamos nos acalmar um pouquinho e esperar o próprio Oda informar se o que eu estou falando, essa teoria aqui, é realmente verídica. Então, vamos voltar para o capítulo. Há mais três coisas interessantes que eu posso pontuar nesse vídeo. A primeira, Kaku tem a sua Akuma no Mi despertada. E sim, ele continua quadrado. Mas a minha pergunta para essa situação é a seguinte. Kaku tem mais ou menos dois anos e meio, para três anos aí, que ele comeu essa Akuma no Mi dele. E como é que ele já conseguiu despertá-la? Sendo que tem outros personagens que já comeram Zoans também e não conseguiram despertar ainda suas frutas. Como, por exemplo, King e Queen. Pô, são personagens ali que são comandantes de Onkou bastante fortes. Então, eu acho um pouco sem sentido o Kaku já ter conseguido despertar a sua Akuma no Mi. E nenhum outro personagem que tenha Zoan tenha conseguido despertar, pelo menos de uma forma na qual eles conseguissem controlar o poder do seu animal interior. Bem, mas Kaku leva um pau de Zoro ali para ficar esperto. E mesmo ele com sua Akuma no Mi despertada, não adiantou de nada. Por mais que ele não tenha sido totalmente derrotado, ainda assim, ele não conseguiu atingir Zoro em nenhum momento. Outra observação que dá para fazer com relação a Kaku é que com a sua Akuma no Mi despertada, ele ficou com aquela aura, tipo aquela nuvem ali em volta do seu pescoço, igual a Robin Lut, a Luffy e também a Yamato lá do país de Wano. O segundo ponto que eu não poderia deixar de mencionar nesse vídeo é que parece que em alguns momentos, os Serafins podem tomar decisões próprias, pelo menos para se adaptarem melhor às ordens que lhe haviam recebidos. Por exemplo, os Serafins foram para a batalha para ajudar a Cip Zero. Porém, Robin Lut não queria que isso acontecesse, até porque Vegapunk é quem detém o comando maior do que o dele. E se Vegapunk der a ordem para os Serafins atacar Cip Zero, lógico que os Serafins começarão a atacar eles. E por último, e não menos importante, podemos ver Estouce mordendo o pescoço de Kaku e colocando ele para dormir. E atrás de suas costas tem um par de asas. Aparentemente, Estouce comeu a Akuma no Mi, ou do vampiro ou do morcego. Ou então foi uma cópia de alguma dessas duas Akumas no Mi. Em seguida, Robin Lut pergunta o que ela está fazendo e ela diz que colocou o Kaku para dormir e também fala para ele que ele deveria fazer o mesmo. E nos é revelado que Estouce é o primeiro clone bem-sucedido. Ela é um clone de Miss Buckingham. Aquela mulher que é mãe daquele cara chamado Eduard Evil que se diz filho de barba branca. E eu queria trazer mais uma observação para vocês, por mais que esse vídeo esteja ficando longo, mas Estouce, ela é de fato um clone bem-sucedido. Isso significa que ela também é um ser afim e que obedece ordens ou ela simplesmente pode fazer as coisas conforme o seu desejo, conforme a sua vontade. Essa é uma grande curiosidade que eu fiquei e queria que vocês deixassem aí nos comentários o que é que vocês acharam desse capítulo. É galera, por hoje isso é tudo. Semana que vem tem capítulo de novo. Infelizmente, eu fico por aqui. Um abraço e fica com Deus.